Lançamentos de Play 3 a partir de R$ 60,00 e de Play 4 a partir de R$ 80,00. E eu... Fala aí galera, tô de volta aqui com mais um vídeo do Renegame. Eu vou trocar pra vocês jogos da NET, galera, eu vou ter que jogar com o jogo da NET de novo, legal! Já voltei na verdade, né? Eu tinha esquecido, desculpa. Não se preocupe, eu vou no médico, eu vou descobrir qual é o problema de amnésia que eu tenho, porque tá foda, mano. O bagulho tá louco. Mas galera, hoje eu vou testar meus olhos de águia. Oh, saca, 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 mano, monso. Hoje esse jogo aqui é pra testar se você tem problema de visão ou não. Hoje, hoje você vai ver o que é uma visão. Mano, você não tá entendendo, eu sou um meta humano da visão, cara. Você acha que eu preciso de óculos ou eu sou cego? Não, aquele óculos ali é só de passagem, é só por esporte que eu tô usando. Eu não vou usar nem óculos hoje, porque você não tá entendendo o negócio como vai ser hoje. É mesmo, é? O nome do jogo é Vision Test, então é teste da visão, ou seja, teste da visão. Você vai testar a visão. E qual é a visão, Reni? Como você vê, com os olhos. Entendeu? Dora Aventureira, aprendi Dora Aventureira. Mas eu não vou deixar de patatinha e patata e vamos começar aqui, mano. Eu dei o play. Ei, mano, essa música é... Caralho, maluco. Fiquei emocionado com essa música. Quem sabe o nome dessa música, bota aí na descrição. Quando eu necessito dessa música, essa música é muito foda, cara. É muito troteada. Não, na verdade não é. Mas beleza, teste de vision. Teste. Teste da visão, né? Eu acho que é isso. Por favor, né? Instruções pra mim, olhos de águia. Não, não, vamos passar, vamos passar. Instruções só para novatos que tem problema de visão. Eu não tenho. Beleza. Ah, deixa eu entender como é que é. Ah, Walker... Ah, tá. Eu tenho que... Ah, hum... Destruir na mente. Sabe o que? É de bradou aqui, tá ligado? Não sei. Olha, as cores interferem nas letras. Eu já fiz um negócio desse, porra. Vou aderir! Uau, o Walker tá tão falso aqui, mano. É a letra A. Explanatório. Pera aí, tenha calma. Mano, esse negócio confunde a cabeça. Acertei, acertei. Ah, Kansas. Mano, meu Deus do céu. Não, tô zoando, tô zoando, tô zoando. Não sei o que é essa daqui. Ah, vai se fuder, cara. Mano, não tem... Pera aí, pera aí, mano. Não tem lógica isso aqui. Não tem nenhum... Mentira. Psy tecnológico? What the fuck? Como eu errei, cara? Não tinha nenhum, não tinha nenhum. Mentira. Olha lá, o E aqui. Explanation. What? Desculpa, galera. Agora, essa foi foda. Olha, tem o Q2. Quem é Q2 aqui, cara? Não tem Q2. Cara, vai se fuder. Não, não, não. Vai se fuder, cara. Não. Eu acho que essa... Eu acho que é a C. Ah, não. Vai se fuder, cara. Não. Pera aí. Ah, o Q2. Explanation. Arcansas. Vou escolher a qual. Faltam mais duas. Cara, eu não posso ficar em última aqui. Fá... Que susto. Sei lá. Eu acho que é essa daqui. Nossa, pera aí. Aham. Deixa eu ver se tá certo. É essa daqui, mano. Certeza. Pera aí. Não, não é essa. Ah, não. Tem um 5 aqui. Quase todos tem 5, mano. É mesmo, é. Eu vou arriscar no Duny T, mano. Duny, Duny T. Salami, Miguel. O seu verde color escolhido foi você. Olha assim. Ah, mano. É aí. Tá ligado? Porra, essa aqui tá na cara, cara. Eu não posso errar essa. Não, não. Não tem como, cara. Eu tô com o olho quebrado. Tá falhando o meu olho. Ah, eu errei. Mesmo, cara. Não tava faltando o ar aqui. Zoeiro, zoeiro, hein. Que ataca. Cara, não entendi. Não, não entendi. Aqui tá faltando 6. Não, aqui tá certinho. Tá tudo certinho aqui. Só tá faltando 6. Mas vou arriscar no ar. Esse jogo aqui na pata está a visão. Isso aqui é pra retardado, mano. Beleza, beleza. Ressuscita, Renews, o Sharingan, cara. Não vou com o Sharingan. Não vou com o Sharingan que você é otaku, né? Agora você é viado. Tô ligado. Será que tá quebra essa pra baixo? Essa porra tá de... Vai se foder, mano. Agora eu não entendi, cara. É troll. Tô sacando. É mesmo, é? Deixa eu te avisar agora que eu entendi. É o D. Ah, porra. Se fosse me dizer assim que tava de cabeça pra baixo, essa porra já sabia. É mesmo, é? T, T, E, R, I, U, M. Mas que é esse daqui? Não. Y, T, T, E, R, I, U, M. Esse aqui. Ai, olha. Tô manjando, tô manjando, mano. Nossa, isso aqui é tão arrombado essa fase, cara. Saca só. Tem um X no fundo. Que eu tenho certeza que é a letra A, mano. E aí já entendi. É troll, né? Tá de divisão, essa porra. X, Z, A, letra A. Errei. Beleza. Não é o X no, né? Então é o quê? É o E. Não, não. Pera aí. Ih, tem um T aqui. T, H, N. Será que vai ter o T? Acertei, mano. Que cagada. Ora. Nossa, velho. Vai se fuder. Será que o orá... Ah, tudo termina com o R. Que beleza. Aqui é um B. Ah, por isso que tem oráculo. Já tirou o oráculo. Tudo tem R, então vai ter um R aqui. Vem o I. Vai ter todo mundo o I. Tenta aí. Agora é aqui. O problema é crente. E, mano, aqui é dois T. Então a letra A e B já era. A letra A e B já era. E aqui vem o quê? Um L. Um L ou I. Eu acho que é um I. Pelo amor de Deus, seja um L. Seja um L, mano. Isso, porra. Mano, eu tô manjando já. Puzzle. Pera aí. Puzzle. Mano, eu tô desconfiando dessa porra. Eu sei... Eu sei que eu vou errar, mas como... Eu sei que eu vou errar, mas vamos tentar. Vamos tentar puzzle. Eu sabia o que eu ia errar, mas só foi pra zoar mesmo. Foda-se! Beleza. Scrambly. S. R. C. A. L. L. N. B. É a B. Como assim não é a B, porra? Scrambly. Ah, tá. Mano, esqueci que tem aqui a interrogação. Desculpa, gente. A C. Ah, passei. Legal. Bem louco. Ah, não. Mas você tá brincando comigo. Meu, já queimou demais. Puxar em ganhar aqui. Você decifrar um código desse de baixo, né? Vamos deixar pro próximo episódio. Enfim, galera. Se você curtiu, como sempre, like e favorito. Quer que eu continue aqui o TVZ1Test? Essa parte aqui? Deixa o seu like aí. Comenta. Dá uma dica de jogo também. Que eu jogue aí se o jogo for legal, beleza? Pai, se você puder compartilhar o vídeo ou qualquer outro vídeo do canal. Ou o canal mesmo. Para os seus amigos das redes sociais. O Facebook e o Twitter. Eu agradeço muito. Porque vai ajudar muito na divulgação do canal, beleza? E se você não segue o Enigame no Facebook e no Twitter. Começa a seguir. Porque lá tem muita informação. Os vídeos que vão ser postados. E outras coisas. Que são bem importantes para o canal, beleza? E se você não conhece o meu novo canal. O PapaR10. Que é um canal novo agora de vlog. Só faz um mês e pouco que eu criei ele. Confere aí embaixo. Vai estar aí na descrição. Embaixo. Vai lá. Dá uma ajuda. Porque esse canal está em crescimento agora. E as vezes está grandíssima. Assim. Comparada aos inscritos que ele tem. Então, estou impressionado. Agradeço muito a todo mundo que apoiar, beleza? Então, vai lá. Se inscreve. Vê o vídeo. Dê um like. Like. Comenta se você curtiu, beleza? Foi isso. Muito obrigado a você que assistiu. Se eu vejo na próxima. Valeu e fui. Mesura de mapa. Vamos começar. E, man.